Olá pessoal, beleza, beleza, beleza? Fernandinho, então, mais uma vez, nesta manhã de segunda-feira, 22 de julho de 2024, agora 11 horas e 50 minutos, estamos aqui em Santos Dumont, município mineiro, estado de Minas Gerais, ó, fizemos uma parada aqui de 20 minutos, vamos dar continuidade à nossa viagem e, é claro, você deixa o like, o gostei, o joinha, o seu comentário, que é muito importante, gostando do conteúdo, inscreva-se no canal Fernandinho Itaúna, bom dia, então, ó, vamos juntos, dando continuidade, estamos indo para o Rio de Janeiro, nesta manhã de segunda-feira, com esse tempo maravilhoso, espetacular, ó, fizemos uma parada aqui, abastecemos, então, foi a nossa primeira parada, então, vamos juntos, ó, você conferindo aí, ó, olha que dia espetacular, pessoal, então, ó, foi muito bom mesmo, ó, você conferindo tudo aqui no canal Fernandinho Itaúna, bom dia, mais uma vez, muito obrigado, deixa o like, o gostei, o joinha, o seu comentário, que é muito importante, ó, e retornamos para a BR-040, rodovia, presidente Juscelino Kubitschek, lembrando que até juiz de fora, né, é JK, a BR-040, né, a partir de juiz de fora, direção ao Rio de Janeiro, a BR-040 já vira Washington Luiz, né, que foi o presidente da república, né, o primeiro presidente da república, ó, e esse visual é espetacular, ó, Minas Gerais, né, não dá para se falar muito, né, porque tem muita coisa legal, olha que espetáculo, pessoal, olha que manhã maravilhosa, E você, já planejou a sua viagem? Já pensou em curtir um pouquinho com a sua família? Então, ó, aqui nós incentivamos você a viajar, mesmo que não tenha carro, mesmo que não tenha condução própria, invista na sua família, passeia um pouquinho, você não precisa aí fazer uma viagem a longa distância, viaja aí a 60 quilômetros, 80, 90, mesmo que não tenha condução própria, hoje tem diversas empresas que fazem promoções espetaculares, Viação Águia Branca tem muita promoção, o grupo JCA também faz muita promoção, né, que tem 1001, Catarinense, Expresso do Sul, né, Rápido Ribeirão, né, Cometa, então, ó, tem muita promoção mesmo, e você curtindo aí, ó, e é claro também, né, o grupo Guanabara, né, que tem ali aviação útil, né, a Sampaio, né, a Brisa também, então tem muita promoção, então, pessoal, ó, tá esperando o que para investir na sua família? Tempo é curto, então, ó, invista na sua família, quero ver seu comentário aí, Fernandinho, estou planejando uma viagem aí com a minha esposa, estou planejando uma viagem com o meu marido, então, aqui nós incentivamos você a viajar, não é desculpa, porque não tem condução própria, tá? Então, as nossas viagens aqui sempre são também de ônibus, né, eu não tenho carro e a gente mostra aí lugares espetaculares e incentiva você a viajar, esse é o nosso principal objetivo aqui no canal Fernandinho Itaúna, bom dia! E aqui nós mudamos de município, deixamos Santos Dumont e estamos em Ebanc do Camará, então, ó, vamos juntos, ó, você curtindo aí mais uma viagem, bom dia, muito obrigado, você está no canal Fernandinho Itaúna, ó, essa BR-040 que é espetacular, ó, muito, 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 muito obrigado mesmo, ó, e você curtindo aí, olha que visual lindo, pessoal, olha que espetáculo, obrigado, mais uma vez o meu, muito obrigado a cada um de vocês! Vamos de alô, já tem um tempinho que eu não mando alô para a galera, quero mandar um alô aqui em especial para o inscrito novo do canal, o que é Ismael Marques, bom dia, valeu, obrigado aí pela visualização, abraço também para Rose Fernandes de Bussos, Carlos Henrique de Bussos, obrigado, Josias também de Bussos, valeu, obrigado aí muita gente aqui no canal, Fernandinho Itaúna, Aline Souza, José de Aparecida, obrigado! Alô também para Marcos D'Aminco, Márcia Renan e Leonardo, Flávio Gomes, Márcia Vitor e Felipe, alô também para José Silva e também José Aparecido, alô galera de Joinville, obrigado! Mais alô aqui que eu quero mandar para Jaqueline Silva e seu marido, Miguel Azevedo, Alexandre Oliveira, Nádia Conceição, Mário Andressa, essa galera é nova aqui no canal, Jeremias Reis, Jaime René, Jandira Delfim, Rosenberg Polegaro, Rosângela Carvalho, Valdo Siqueira, Andréa Leão Reis, Carlos Henrique, Suzane Batista e Josiane Batista, alô também para Maria Júlia, Alô também para Uberlan, Sua Mãe Edilza e toda a galera lá da Casas Bahia, do Shopping São Gonçalo, Gilberto Estrela, Andréa Estrela, Alex dos Santos, Sueli Mendonça, bom dia! Alô também para Claucio Ciozinho, Monique França, Clécia Reis, Marcelo Rosa, Marcelo Maria, Wilson Elia, Francisco e Virgínia, aí a saída para Ebanque do Camará, ó, Minas Gerais, bom dia, ó, esse dia espetacular, ó! Tem mais alô aqui que eu quero mandar, sim, Paulo Roberto, Adriane, Luísa e Ana Letícia, Campo Grande, Rio de Janeiro, ué, o que aconteceu com esse carro aí, ó? Parou aí na nossa frente do nada, na pista da esquerda, é, será que deu ruim? Do nada ele parou ali do lado esquerdo, ó, e vamos mais alô aqui, ó, JRBR, Sidney Fernandes, de Paracambi, Marcos Seu Odaro, Janice Piazzi, Sérgio de Vilatu, Saquarema, Vera Santos, Guilherme de Goma, Esse Alencar e Ana Paula, bom dia! Alô também aqui para Sônia Marques, Cosme, André de Itaúna, Paula Monteiro, Glaucio Albuquerque, João Rosa e Bruno de Porto Novo, Saquarema, Garmen Lúcia, Marcelo Andrade e Cláudia Ribeiro, Lúcio Vicente, Pláime Contabilidade e Família Pampolha, Lucas Mendes, Gisele Cruz e toda a sua família, Valdecir e Cidinha, Alô também mais uma vez para Jaqueline Silva e seu marido, Alô também para a galera lá de São Gonçalo, Ana Alves Martins, Daniel e Kate, Victor Ferreira, Márcio Souza, José Carlos Bravo, Alessandro Araújo, Carla Souza, Valdemir, Elizabeth, Marina, Mariane e Manuela, Bom dia! Tibirissá e Família, Eliame Santos, Ana Luísa Moura, Marcos Vinícius e Sofia, Eduardo Almeida, Iago Siqueira e André Rangel e Marilsa, Bom dia! Você curtindo aí, ó, o nosso retorno para o Rio de Janeiro, Chegamos quarta-feira em Tiradentes, Curtimos São João del Rei, Bichinho Vitoriano Veloso, Curtimos também Ouro Preto e aqui mudamos de município, Já estamos em Juiz de Fora, Olha que espetáculo! Juiz de Fora que foi uma cidade que eu mostrei aqui no canal, tá? Então, o ano passado, né, nós estivemos aqui em Juiz de Fora, JF, Foi muito legal mesmo, uma cidade gigantesca, Mais de 500 mil habitantes, Um lugar muito show, muito legal mesmo, Uma cidade mineira que tem o tempero carioca, né, Fica apenas aí há 3 horas, A distância, né, entre Rio de Janeiro e Juiz de Fora, Então, muito legal mesmo, uma cidade, Abraço aí para a população de Juiz de Fora, Temos muitas visualizações, tá, de Juiz de Fora, obrigado mesmo! Mais alô aqui para... Felipe Carneiro, André Ribeiro, Léo Vieira, Paulo César Reis da Silva, Cacau Pinheiro, Hamilton da Ilha do Governador, Cleusa Siqueira, Tássio Pinheiro, Andréia Miranda, Dayana, Dijana, Cacau e Aparecida, Bom dia! Alô também para Mônica Canecas, Alexandre, Tabata e Thalita, Olha que visual lindo, pessoal, muito top, ó, Estamos na BR-040, Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek, ó, É o nosso retorno para o Rio de Janeiro, ó, Já fizemos a nossa primeira parada, Antes de nós descermos a Serra de Petrópolis, Nós vamos fazer uma segunda parada, E também iremos almoçar, Então fique ligado aí, ó, Você curtindo o nosso retorno para o Rio de Janeiro, Obrigado! Mais alô aqui para Luiz Tiu, seu neto Nicolas e toda a galera de Vila da Penha, Rio de Janeiro, Alô para Eliette, curte todos os vídeos aqui, Muito obrigado, abraço aí para a galera de Petrópolis, Então abraço aí para Eliette, Marco Garcia, Tânia Maria, Carlos Silva, Viviane Reis e Júlia Reis e também Guilherme, Felipe Juliane, Jorge Santos, Robson Santos, Jorge Matos, Alô também para Moica Veloso, Joel Teixeira, Jonas Alves, Jadir Serafim, Jair Moreira, Paulo Lima e Carla Fazolo, Albano Valéria, Estrela e Ana, Lisandro Santana e Mike e Karen de Rondônia, Você curtindo aí, Nosso retorno para o Rio de Janeiro, Agora bastante carreta, Mais cedo eu falei que tinha pouca, Agora bastante, Uma gigante aí na nossa frente, Olha que imagem espetacular pessoal, Olha a qualidade dessa imagem, Estamos retornando para o Rio de Janeiro, É a nossa viagem para Tiradentes, Minas Gerais, Bom dia, Você curtindo tudo aqui, Tem mais, Alô sim, Ima Ribeiro, Luciano Rodrigues, Marilene Rodrigues e Edgar Rodrigues, Ricardo Igleide, Anito Diego e Elisete de Porto da Roça, Saquarema, Breno Bruno e Dália, Maluz, Marivais, Kleber Torres e Marilsa Torres, Abraço aí para esse casal espetacular, Fabiano Bibico, Fabiana Medeiros e Fabiana Nascimento, Quinho Sacorema, Bia Nogueira e José Ricardo Gomes, O famoso Zé de Bal, Eliane Terezinha, Nilceia Soares e Luz Cláudio, Lia Francis, David, Luciane Araújo, Vanildo e Leila, José Viana, Abraço também para José Silva, Que conhece tudo isso aqui, sempre comenta aí, muito show mesmo, valeu, Sales Filho também, está sempre enriquecendo aqui, com muitos comentários top, Itamar Silva, Ismael Reis, Abílio Reis, Vera Reis, Gilmar Lutum e Família, Alô Marcos Gama, Fala Comigo, abraço aí para Marcos Gama e toda a sua família, João Victor Macedo, de São Paulo, Janice Custódio, Vânia Fonseca, Juan Weze, Josias Miller e toda a sua família, Edilene Cosme e Alissa Duque de Caxias, nós vamos passar por lá, depois que descer a Serra de Petrópolis, então fique ligado aí, mais alô aqui também para Patrícia e Kleber de Goiânia, conhece muito bem isso aqui, eles já passaram por aqui, saíram de Goiânia e foram em Saquarema duas vezes, passaram por aqui pela BR-040, ainda é JK, e você curtindo aí, olha que espetáculo, mais alô aqui também para canal 10 do Sudemina, alô Marquinhos, bom dia, obrigado, sempre ligado aqui no canal, Fernandinho Itaúna, e você curtindo aí, esse visual simplesmente maravilhoso, mais alô aqui para Andréia Soares, Ronaldo e Viviane, Celso Martins e Ana Cristina Martins, bom dia, alô aqui também para Marco Antônio, Jurandir de Fortaleza e Maria Trajano, bom dia, obrigado, Ubirajara Guilherme, Valmir Santos, Wagner Pereira, Bárbara e toda a sua família de Itaúna, Saquarema, Leandro Mota e Isabelle, Mayre Bravo, José de Arimateia, Salles Eduardo, Carlos Vilela, Geisa Carlinhos, Vanessa Suel, Adriana, Oziel, Josiel, Adran, Juliana, Rebeca, Fábio, Joyce, Gabriel e Gustavo, São João de Meritim, Bacaxá e Boa Esperança, Rio Bonito, ó. E aqui termina a concessão da Enverpar, Enverpar, E aqui começa a concessão da Concer, ó. Viu, ó. Mudamos de concessionária. Deixamos ali a parte que é administrada pela Inverpar e agora estamos na parte que é administrada pela Concer. Uma segunda-feira maravilhosa, olha a qualidade dessa imagem. Muita gente pergunta, Fernandinho, qual equipamento que você usa? Eu uso um celular Samsung, o S23 Plus, tá? Um top de linha aí da Samsung do ano passado, muito show, muito top e que nos dá essa qualidade aí top, né? Muita gente tem elogiado também nas lives, tá? Por falar em lives, fique ligado, porque em breve nós vamos fazer lives lá em Saquarema, tá? Então fique ligado aí, ó. E fique ligado também porque vem mais uma viagem aí no canal, tá? Não fiz ainda não. Então, nós vamos viajar juntos, tá? Para o interior de São Paulo, muito top mesmo, tem muito conteúdo legal. Depois dessa viagem, nós vamos mostrar a RJ 106, Rodovia Amaro Peixoto, de Tribobó até Rio das Ostras, tá? Então fique ligado aí. Estamos passando pelo município de JF, Juiz de Fora. Você curtindo esse visual top, olha que espetáculo, pessoal, ó. Obrigado, mas alô aqui também, que eu quero mandar para Fabiano Costa e sua irmã, Rose Costa. Sales Filho, Cliver Pereira e a galera de Teresópolis, Flávia Ferreira, Bel Bravo, Simone Machado e Júnior Machado. Alô também para Ian Aguiar, Vandalira, Elizabeth Maria, Renato Garcia e família e também o seu filho, Léo Brigado. Deus abençoe. Luciane Veras e Paulo Ivo, Carlos dos Passos, Júnior Pinheiro, Rio do Santana, Fábio do Rio de Janeiro, Magali Magali, Fátima Barbosa, Mário Luiz Machado, Denilson Janaína, Igor e Rebeca. Tirce Pelágio, Edna Salomé, Valdinei Silva, Lu Dias, Noca Cândida, Bia Benito, Rita Lopes, João Pedro e Rosineide, Roseli Paz, Alô Maria Amélia, bom dia. Rosineide também, Anacleto, Dianne, Letícia Júnior e Vicente, tá? Todo mundo aqui no canal Fernandinho Itaúna. É a nossa viagem para Tiradentes e hoje, segunda-feira, o nosso retorno, tá? Viajamos aí em um grupão de nove pessoas, estamos em dois carros. Você curtindo aí a nossa viagem em família. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Estamos passando pelo município de JF. Visual muito legal, olha que espetáculo. Amassai no like, galera. Gostando do conteúdo, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário que é muito importante e compartilhe também. Você curtindo aí esse visual simplesmente maravilhoso. Quero agradecer aí aos mais de 4 mil inscritos aqui do canal. Então, meu, muito, muito, muito obrigado, meu. Já passamos de 4 mil inscritos. Então, fica aí o meu agradecimento. Você que está chegando agora no canal. Você que é novo, caiu de paraquedas aqui, ó. Seja bem-vindo ao canal Fernandinho Itaúna, ó. Boa tarde, você está no canal Fernandinho Itaúna. Aqui na frente fica a saída para Lima Duarte, São Lourenço e Caxambu, ó. Essa tarde maravilhosa, esse início de tarde espetacular. Saímos 10 horas da manhã, né? Então, já estamos aí com um pouco mais de 2 horas de viagem. Fizemos a nossa primeira parada ali de 20 minutos em Santos Dumont, né? Paramos ali 20 minutos. E nós iremos ainda fazer uma outra parada ainda, tá? Em Petrópolis, mas aqui na rodovia mesmo, tá? Então, nós iremos parar para almoçar. Ali próximo a Itaipava, então vai ser onde nós iremos parar. Ali próximo a Itaipava. Esses dias foram muito legais, né? A nossa saída para Tiradentes, né? Paramos no castelo de Itaipava, que é muito legal mesmo. Vale a pena você visitar. Outro lugar também que eu indico muito para você visitar, o Museu do Automóvel em Vitoriano Veloso. Vale a pena o bichinho, vale a pena. E é claro, né? Lá o povoado de Vitoriano Veloso, um lugar assim espetacular. São João del Rey também. Cachoeira Paulo André. Fica a 1km do centro histórico de Tiradentes. E você curtindo aí esse retorno, a gente mostrando na íntegra para vocês aqui. Mostramos na íntegra, tá, pessoal? Boa tarde! E esse visual top, ó, da BR-040. Estamos passando pelo município de J.F. Que tem mais de 500 mil habitantes. E fica apenas, né, 3 horas da capital fluminense. Foi uma cidade que nós já conhecemos e mostramos aqui para você no canal Fernandinho Itaúna, tá? Pessoal, tem pedido, Fernandinho, cadê Sacoarema? Cadê Sacoarema? Calma, nós vamos mostrar mais para vocês, tá? Porque aqui nós mesclamos as viagens com Sacoarema. Esse início de tarde simplesmente maravilhoso. Deus abençoe. Muito obrigado! E nós estamos sempre incentivando você a viajar, tá? Fique ligado aí, ó. Esse início de tarde maravilhoso. Céu azul. Graças a Deus pegamos sol todos os dias. Mas fica uma dica para você. Porque de noite a temperatura caía bastante em Tiradentes, tá? Eu até brinquei em alguns conteúdos. Falei que, pensei que estava em Portugal. 10 graus. Teve um dia lá que a gente pegou 8 graus. Foi na segunda noite. De quinta para sexta. Chegou a bater 8 graus em Tiradentes. Então, muito frio mesmo. Uma outra dica que eu dou em Tiradentes é você... Principalmente a mulherada, não andar de salto alto, tá? Aquelas ruas lá são de pedra. Então, não ande de salto alto em Tiradentes, tá? Seja rasteirinha, tênis, é a melhor opção. Uma cidade assim que eu super recomendo. E um lugar que top para você ficar é a pousada Pouso da Hermelinda, tá? O contato vai estar aí na descrição pra você, ó. Olha que visual lindo, pessoal. Olha só. Muito legal, né? Agora com essa qualidade top, ó. Para-brisa aqui do carro limpo, ó. Olha só que espetáculo, pessoal. Tá vendo? A gente trazendo o melhor pra você, ó. Por isso, nós incentivamos você a viajar. Obrigado. Muito legal, ó. Essa tarde maravilhosa. Neste carro está eu, meu primo Elmar, sua esposa Deise, minha mãe Darlene e uma conhecida, a Marilene, ó. No outro carro está meu irmão Washington, minha cunhada Marcele e meus sobrinhos Matheus e Ana Carolina. Essa viagem foi em família porque comemoramos na última quarta-feira o aniversário da minha mãe. Então, mais uma vez aí, muito obrigado a todos que deixaram mensagens. A gente mostrando pra você, né? Anunciamos no Mundial de Surf, né? Que estaríamos fazendo essa viagem e iríamos compartilhar com você, ó. Aqui você viaja junto com a gente, mas melhor do que isso é você também viajar, tá? É você aproveitar a vida. Já falei aqui algumas vezes que a primeira viagem foi vitória. Foi juntando moedas, tá? Foi ali que iniciou o canal Fernandinho Itaúna. Na parte anterior, contei um pouco, né? Do início do canal. Olha que parte legal, ó. Da BR-040. Estamos no município de Juiz de Fora, JF, que eu já mostrei aqui no canal, ó. Já conhecemos, então, três cidades mineiras. São Lourenço, 2022. 2023 foi JF, Juiz de Fora. E agora, Tiradentes, passeamos um pouquinho em Prados, lá em Vitoriano Veloso. E também fomos em São João Del Rey e Ouro Preto. Aproveitamos e fizemos um combo. Mas, eu vou repetir mais uma vez. Você indo passear em Tiradentes, São João Del Rey ou Prados. Eu não recomendo você fazer um bate-volta em Ouro Preto, tá? São aí, aproximadamente, 125 quilômetros. Você vai gastar, por baixo, seis horas, tá? Quase três horas pra ir. Quase três horas pra voltar no mesmo dia, tá? Então, você não vai aproveitar quase nada. Vai ficar a maior parte do tempo na estrada. Então, eu não recomendo você ir em Ouro Preto e voltar no mesmo dia, tá? Isso, você passeando em Tiradentes, São João Del Rey ou Prados, tá? Porque é bem distante lá para Ouro Preto. Mas, valeu a pena ter ido lá no Museu da Inconfidência. E lá também na Igreja do Carmo. Muito bonita. Mas, o legal mesmo é ir especificamente em Ouro Preto, tá? E aí, também, indo em Ouro Preto, eu recomendo três dias, tá? Porque é muita ladeira, muita subida, muita descida. É uma das cidades mineiras que tem o maior número de ladeiras. E as igrejas, elas ficam um pouco distantes uma da outra. E, pelo fato de ter muitas ladeiras, você vai gastar muita energia, tá? Então, não vale a pena ir correndo em Ouro Preto, tá? Então, fica aí essa dica, essa sugestão. Boa tarde! Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado a cada um de vocês, ó. Você curtindo aí o nosso retorno para o Rio de Janeiro. Lembrando, mais uma vez, que nós vamos mostrar a RJ 106, rodovia Amaral Peixoto, tá? De Tribobó, São Gonçalo, até Rio das Ostras. Essa rodovia vai até Macaé, mas nós iremos mostrar até Rio das Ostras. E lembrando também que, em breve, nós vamos mostrar mais um pouco do projeto Pela Cidade de Saquarema, tá? Fique ligado aí, ó. Projeto que já tem mais de 60 episódios. Nós vamos mostrar muito mais para você. Boa tarde! Um visual muito top, ó. Olha que espetáculo! Esse início de tarde maravilhoso. Estamos indo para o Rio de Janeiro. Mostrando aí, na íntegra, o nosso retorno também. Aqui nós mostramos na íntegra, tá? Esse é o diferencial do canal Fernandinho Itaúno. Nós mostramos a viagem na íntegra. E aqui mudamos de município. Já estamos em Matias Barbosa. A rodovia é Washington Luiz. Boa tarde! O ônibus da Cometa passou ali, viu? Olha que espetáculo demais, pessoal. Muito top, muito show. Abraço aí para Nicolas, toda a sua família e o povo da Argentina. Obrigado! Quero mandar alô também para o pessoal da Colômbia. Colômbia, 14 visualizações nós tivemos aí recentemente. Então, meu, muito obrigado aí ao povo da Colômbia. Tivemos aí mais de 20 visualizações da Argentina, mais de 20 visualizações dos Estados Unidos. E tivemos ali entre 13 e 14 visualizações da Rússia. Então, muito obrigado! Abraço aí também para uma inscrita do canal que é lá do Japão. Só que agora me fugiu o nome. Então, meu, muito obrigado também. Alô, povo aí do Japão. Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Aqui no Brasil, tá? Obrigado! E você curtindo aí um pouco da BR-040. A concessionária que administra essa parte aqui é a Conserta. Daqui a pouquinho nós vamos passar por um pedágio, tá? Próximo município, né? Simão Pereira. Estamos cortando o município agora de Matias Barbosa. Daqui a pouquinho nós vamos fazer mais uma parada em Petrópolis. Ali próximo a Itaipava. Para o nosso almoço. Você curtindo aí, ó. O nosso retorno para o Rio de Janeiro. Mostrando esse visual muito top, ó. Da BR-040. Rodovia Washington Luiz. Washington Luiz foi o primeiro presidente da república, né? Então, teve lá a monarquia. Com Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? Dom Pedro I foi imperador de 1822 a 1831. Depois ele retornou para Portugal. Ele teve o período regencial de 1831 até 1840. O seu filho Pedro de Alcântara, que depois foi Dom Pedro II, ele não pôde assumir em 1831 porque só tinha 5 anos, tá? E aí, em 1840, ele estava com 14 anos, né? E aí é chamado aquele golpe da maioridade, tá? Ainda faltava 4 anos para ele completar 18, né? E aí, de fato, poder assumir. Então, deram um golpe lá, tiraram o período regencial e iniciou o segundo reinado, tá? E aí, Dom Pedro II governou o país de 1840 até 1889. E aí, foram 49 anos no poder, então, Dom Pedro II, tá? E aí, houve o golpe, né? Marechal Deodoro da Fonseca. Foi lá, junto com uma equipe, com um grupo, né? E aí, tirou o Dom Pedro II do poder. Lembrando que já teve, né? Outras tentativas antes, né? A mais clássica, né? Foi da Inconfidência Mineira, né? Que hoje se chama Conjuração Mineira, né? O Joaquim José da Silva Xavier Tiradente, né? E o plano dele foi fracassado porque Joaquim Silvério dos Reis denunciou, né? O famoso, delação premiada, né? Tinha muitas dívidas com a corte portuguesa. E aí, Silvério dos Reis, para se libertar dessa dívida, foi e entregou todo o plano da Inconfidência Mineira. E aí, sobrou, né? Para o Tiradente Joaquim José da Silva Xavier, né? Ele foi o que Dona Maria, Rainha de Portugal, não perdoou, né? E aí, usou ele como exemplo, né? Matando. Depois, ele foi esquartejado, né? Lá no Rio de Janeiro. E o seu corpo foi ficando pelas ruas, né? Até Minas Gerais, antiga Vila Rica, né? Onde tem lá o Museu da Inconfidência. E um detalhe muito legal, né? Que já comentei com vocês, né? Que o Vitoriano Veloso, que é distrito de Prados, participou também dessa Inconfidência Mineira. Ele foi o único negro a participar. Então, ele viu também todo esse processo, né? Foi exilado, né? E aí, ele viu todo o processo que o Joaquim José da Silva Xavier passou. Tá vendo? Um pouquinho de história também, ó. A gente mostrando aí pra vocês, ó. Boa tarde! Excelente segunda-feira, excelente semana. Deus abençoe você e a sua família. Estamos no município de Matias Barbosa. Uma tarde maravilhosa, uma tarde espetacular. Olha que visual bonito, ó. Amassa aí no like, galera. Eu sempre esqueço disso, né? Quero falar do nosso parceiro Açaí Saindo. Estando em Saquarema, qualquer dia do mês ou do ano. Açaí Saindo. 21-964-609517. 21-964-609517. Açaí Saindo. O melhor, açaí da região dos lagos. Está em Saquarema. Boa tarde! Muito boa essa pista, né? A gente vendo aí, eu curtindo esse visual espetacular da BR-040, rodovia Washington Luiz. Olha que espetáculo! Alô também vem para Aline Souza. Está sempre aqui no canal Fernandinho. Então, ela é a antiga do canal. E aqui mudamos de município. Deixamos Matias Barbosa. E estamos em Simão Pereira. E é no município de Simão Pereira, né? Que tem a praça de pedágio da concessionária Conserta. Fica logo aqui na frente. Mais um município mineiro que nós estamos cortando, tá? Agora é o município de Simão Pereira. Boa tarde! Daqui a pouquinho nós vamos fazer mais uma parada e vamos almoçar. Estamos planejando parar em Petrópolis, né? Itaipava. Petrópolis que nós já mostramos aqui no canal. Estamos planejando para 2025 conhecer Teresópolis, uma cidade que eu não conheço da região serrana. Novembro, nós vamos para Miguel Pereira, tá? Então, fique ligado aí, ó. Aí, ó. Praça de Pedágio de Simão Pereira. Rio de Janeiro até Juiz de Fora. São três praças de pedágio, né? Uma em Xerém, Duque de Caxias. Outra em Areal. E outra aqui em Simão Pereira, tá? Rio de Janeiro até Juiz de Fora. São três praças de pedágio. Liberou? Então vamos, ó. Você curtindo aí esse visual espetacular. Boa tarde, excelente. Segunda-feira. Amassa aí no like, galera. Mais uma vez, muito, 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 muito obrigado a cada um de vocês. Já passamos de 4 mil inscritos aqui no canal, ó. É o nosso retorno para o Rio de Janeiro, ó. E você curtindo aí, ó. Essa tarde maravilhosa de segunda-feira. Mais uma vez, falando do parceiro, açaí saindo. Estando em Sacuarema, qualquer dia do mês ou do ano, açaí saindo. Vinte e um nove meia quatro meia zero nove cinco um sete. Vinte e um nove meia quatro meia zero nove cinco um sete. Açaí saindo. Fique ligado, porque em breve nós vamos fazer uma viagem aí de ônibus, né? Que é o tradicional aqui. Vamos para o interior de São Paulo. Novembro nós iremos para Miguel Pereira. Boa tarde. Boa tarde.